Ô galera, bom dia! O Tayoba, o Carlos Gadimã, hoje resolveu, tá vendo, fazer uma... Hoje é 11, 11 de julho, é, 2021. O Carlos Gadimã resolveu fazer uma filmagenzinha aqui, tá vendo, ó? A minha... Quintal da minha prima aqui, viu? Olha que coisa chique, ó. Aí, tá vendo? Gente caprichosa, gente inteligente, gosta de enfeitar o mundo, tá vendo? Olha que coisa maravilhosa, ó, espia. Pra onde você virar, espia? Vamos fazer aqui, tipo alambradozinho, tá vendo? Olha aí. Isso aqui é um paraíso, viu? Olha que coisa chique, ó, o Tayoba gravando, ó. 11 de julho, 2021. Explica coisa bonita. Daqui um pouquinho aparece a minha prima, aí, sabe? Essa mulher é um monstro pra trabalhar, viu? Uma mulher dessa. Se ela tiver marido, ela fica rica. Se ela não tiver marido, ela fica rica assim mesmo. Entendeu? Não é aquelas mulheres preguiçosas, não, sabe? Essa mulher trabalha mesmo. Viu? Carlos Gardimã gravando aqui, ó, o Tayoba, é. Gravando dia 11 de julho, 2020. Que coisa chique. Aqui não, vamos pular de cá. Aqui é o museu, sabe? Aqui, aqui é o museu, ó. A fábrica dela é ali, tá vendo? Ali é a fábrica. Ela é artesão. Olha lá o sol lá também, nessa hora. Da manhã, né? Olha só que coisa chique, espia. É o museu da minha prima, tá vendo, ó? Carlos Gardimã gravando. Dia 11. 11 de julho, 2021. Explica coisa chique, ó. Ó. A minha prima. Essa mulher não precisa de... Tá vendo? Se ela não ficar rica com o marido, casada, ela fica rica sozinha sempre. Porque ela trabalha mesmo, sabe? Essa mulher é um monstro pra trabalhar. Explica que coisa chique, ó. Olha só. Não tem lá no céu. O pessoal fala, ah... Não sei, né? Quando o camarada morrer, tem um que vai levar você pro céu. Pura ilusão. O paraíso é aqui, tá vendo? Olha. E aqui no chão, na terra. Explica que coisa linda, ó. É a minha prima que faz isso, tá vendo? Olha lá. Puro chaxim, tá vendo aqui, espia? É coisa do outro mundo, tá vendo, espia? Ó. Paraíso. O paraíso é aqui na terra. Essa mulher é um fenômeno, viu? Um monstro pra trabalhar. Isso é tudo ela que fabrica, tá vendo? Esses vasos aqui, ó. Tudo ela que fabrica. Pensa numa mulher. Ela é industrial, viu? Entendeu? E outra coisa. É porque ela não tem tempo, né? Tem outras coisas pra se envolver. Mas se não... Ela tem capacidade, ó. De competência. De fabricar isso e vender. Pra todo o Brasil, tá vendo? A minha prima. Prima do taioba. O Carlos Gardimã. Que coisa chique, ó. Enquanto fica um monte de malandro lá na rua. Eu também já fui muito trabalhador, sabe? Agora eu não quero mais, não. Já tem pra mim viver 200 anos, já. Então chega. Olha só que chique, ó. O museu da minha prima, ó. Aí depois o pessoal fala, é... Como é que tem as coisas? Tem porque é gente competente, ó. Gente que tem coragem de trabalho. Ali tem o carrinho dela, tá vendo? Tem um tesourão. Ela faz as correntes. Ela pendura. Pia, é coisa do outro mundo, ó. Muito bonito, ó. Tá vendo? O taioba gravando, né? O taioba gravando, né? Coisa chique, espia. Olha. O museu da minha prima, tá vendo? Ela não dá conta de fabricar isso, ó. Pra vender, tá vendo? E porque não quer, entendeu? Uma mulher dessa, você pode pagar ela 50 mil reais por mês, sabe? É. E fala, escuta, você vai administrar isso aqui. Deixar tudo na mão dela, entendeu? Isso é uma potência. Um monstro, entendeu? É coisa difícil. De cada 500, de cada 500 mulheres, você acha uma mulher que tem uma competência dessa. Olha lá. Ali é o portão de saída, ó. Olha lá. Com câmera. Entendeu? Ali tá o baú do taioba. Coisa chique, tá vendo? Cada 500 mulheres, você acha uma delas, né? Ó. Que coisa chique, ó. Carlos Gadimã, o taioba gravando, viu? E pro outro lado, então, você nem se fala, viu? É coisa... Isso daqui é só... É uma parte, né? Uma parte. Só que tá aqui de presença, aqui. Tá vendo? Espia só. O pessoal fala assim, ah... Teve um que inventou o espírito, a alma e salvação. É pra ir lá pro céu, lá pra cima, é? Espírito, alma... Aqui, o lugar dos espíritos vivem aqui, ó. Espia, olha. Que maravilha, ó. O que é o lugar dos espíritos vivem? Que porcaria nenhuma de ir lá pro céu, nada. Aqui, ó. Você vê tudo aqui, ó. Tá vendo? Aí tem uns bestas que ficam acreditando. Dando dinheiro pra pastor, pra padre. Aqueles mentirosos que ficam ameaçando o povo. Não é que se você não crer, você tá queimado. É. É porque é mais fácil o carneiro passar o camelo no buraco da agulha do que o rico se salvar. Ir pro céu. Fazer o que lá em cima, no céu? Lá tem nada. Tá tudo aqui, rapaz. O paraíso tá aqui. Espia só que coisa chique, ó. Isso aqui que é o mundo da gente se viver, tá vendo? Aqui eu vou pro portão, deixa aqui. É pura chácara, tá vendo? É isso aqui, ó. Aí ficam os bandidos aí atrás da Bíblia, né? Enganando o povo. Aquele povo idiota, bobo, né? Com espírito fraco. Dizendo assim, ah, teve um que fez o mundo. Aí o mundo se faz aqui mesmo, ó. Teve um que fez o mundo. Então manda esse filho da puta fazer outro mundo que eu quero ver. Tá vendo que isso é uma mentira pra enganar a besta? Teve um outro bobo que falou comigo, é. Essa folha de planta aqui, ela só cai ali no chão. Se for permitido por Deus. Ah, a folha vai cair porque ela tá aqui no alto, aqui ela tá pendurada. Eu quero ver a folha cair. É de uma vara seca, onde não tem folha. Faz a folha cair de lá. Isso aqui. Falar essa conversa aqui. Falar pra mim, pro Carlos Gardimão. Ah, essa folha vai cair lá no chão, ali, ó. Ah, foi permitido. Por Deus. Isso é pra enganar a criança, rapaz. A folha toda a vida, ela vai cair. Igual nós também vamos cair. A gente fica velho, né? Nós temos um ciclo de vida e a folha também. Então nós vamos cair. É natural isso aí. Isso é pra enganar a criança. Só que eles ficam querendo enganar. Eu, né? Querendo me enganar o Carlos Gardimão. Achando que eu sou idiota, vou ter que acreditar. Ah, porque a folha caiu. É fulano. Isso é pra enganar idiota, rapaz. Entendeu? É coisa de falar pra criança. Gente doente, imbecil. Não é pra mim, não. Tá bom? Essas mentiras. Esses trambiques de idiota aí. Que eu vejo o pessoal pregando na igreja. Com a Bíblia aqui embaixo do braço. Catingando aqui, né? Isso daí eu também sei inventar. Aqueles montes de mentiras. Mistérios do Tayoba. Aqui, ó. Tá vendo? O hotel aqui, ambulante de Carlos Gardimão. Tá vendo? É isso aí. A vida é isso aí. Só que tem muito... Os caras, bicho. O bandido, né? O bandido mesmo. O bandido mesmo é que eles dão a lei, sabe? E botam tudo pra roubar da gente nas estradas. Faz uma estradinha, bota um asfaltozinho. E bota um monte de ladrão pra roubar de quem passa lá. Tá bom. Então, vou encerrar a gravação. Carlos Gardimão, o Melo da Tayoba. Gravou. Hoje. 11 de julho de 2021. Ó. Um abraço. Pra todo o Brasil. Fui. Carlos Gardimão. O Melo da Tayoba. Quer escutar uma música? É só entrar no YouTube. Procura lá o Carlos Gardimão. Aí você vai escutar. Um sucesso. Ó. Fui, hein? Carlos Gardimão. 11 de julho de 2021. Encerrando, ó. Fui. Tchau. Gravei um vídeo.